Se hoje em dia paquerar, ficar e namorar é bastante simples, o mesmo não se pode dizer do tempo de nossos avós e bisavós. Não existia internet e muito menos Tinder. A fotografia ainda era algo raro e caro e definitivamente o telefone não era para todos. Então, como é que nossos antepassados faziam para dar aquela paquerada e conhecer novos amigos e seu grande amor? Se essa é sua curiosidade, esse vídeo é para você. Vamos falar hoje sobre as técnicas de paquera dos anos 1920, ou seja, há 100 anos. Fique ligado até o final do vídeo, porque você vai querer escrever cartinhas de amor no final. Realmente, se formos pensar, fica bem difícil imaginar como seria conhecer alguém e iniciar um namoro há 100 anos. Os loucos anos 20, esse é o termo usado para se referir à década de 1920, como um período de efervescência cultural e prosperidade econômica. De forma geral, podemos dizer que os anos 20 foram marcados por um sentimento de mudança pela chegada da modernidade e pelo fim das antigas tradições. Nesse tempo, já não era tão difícil escolher seu parceiro para a vida, sem muita interferência da família, como era antes. As meninas já se arrumavam de maneira mais espojada, usando roupas mais curtas, podendo cortar os cabelos e se maquiar. Era moda, todo mundo fazia. Apesar de uma suposta modernidade florescendo nessa década, ainda havia muito tabu em termos de paquera e namoro. Não era tão fácil conhecer alguém e muito menos marcar um encontro. Basicamente, os namoros iniciavam após os casais serem apresentados por amigos, pela família ou em locais públicos como igrejas e festas de quermesse. Mas existiam técnicas que para os jovens de hoje soariam como algo inacreditável. E você vai ver isso agora. FUTIN ou FUT? O FUTIN era uma das maneiras mais conhecidas e usadas para conhecer alguém. O termo em inglês fazia referência ao hábito de andar para cá e para lá em determinadas ruas e praças que eram consideradas o point. O objetivo era avistar aquela pessoa que faria seu coração bater mais forte, ou ao menos render uma conversa descontraída. Enquanto as moças dão voltas nas praças em sentido horário, os rapazes iam no sentido anti-horário. Isso fazia com que eles sempre visualizassem um ao outro, para que pudessem investir a paquera em alguém que valesse a pena. Os rapazes costumavam guardar cartões de visita no bolso, e se a paquera tocasse dando resultado, ele o entregaria à moça, sugerindo algo a mais. Se ela aceitasse o cortejo, o abordaria na próxima vez que passassem um pelo outro novamente. Caso contrário, ela devolveria o cartão nessa oportunidade, e nada feito. Revistas de namoro e classificados de jornais Além do footing, era preciso ter outros meios para encontrar um parceiro. Afinal, nem todo mundo poderia passar parte do seu tempo dando voltas na praça, na espera de conhecer alguém especial. As revistas de namoro e o espaço dos classificados de jornais eram usados também para demonstrar seu interesse em conhecer alguém. Essas revistas eram regionais, cada cidade ou estado teria sua versão. Em São Paulo, por exemplo, a revistinha conhecida como A Cigarra, criada em 1917, era a mais vendida e usada para este tipo de intenção amorosa. A sessão de mensagens e correspondência da cigarra era a favorita dos jovens. Era ali que havia troca de mensagens entre pessoas que corresponderam olhares no footing ou que se viram em algum ponto da cidade. Eram em suas páginas que corriam súplicas de amores não correspondidos, indiretas, pedidos de amizade, análise de perfil de desconhecidos e, como não podia faltar, as brincadeiras. Se você viu alguém que te chamava atenção na rua, poderia colocar um recado na revista da semana, indicando onde a viu, qual roupa usava e o que fazia. Poderia pedir que a pessoa respondesse pelas páginas da revista caso se auto-identificasse. Parece louco para os dias atuais, mas esse tipo de contato foi comum até meados dos anos 60. Nesse recado, por exemplo, deixava na revista A Cigarra, de 1924, edição 128, a moça faz uma súplica para que seu amor platônico descubra que ela o ama. Ela diz Por fim, se o senhor Máximo Salles lesse o recado, e com certeza todos os jovens liam esses recados, ele poderia responder através da revista, marcando o encontro. Era assim que funcionava. Podia demorar vários dias ou até semanas para ter uma resposta, e se ela não visse, ficava dúvida se a pessoa nunca viu o recado ou se simplesmente não se interessou. Isso seria uma tortura para os jovens de hoje, não é? As cartas Sim, as cartas escritas de próprio punho eram o auge máximo dessa época. Este hábito perdurou por muitas décadas à frente, saindo de moda somente com a chegada da internet nos anos 90. As pessoas trocavam cartas para tudo, desde saber notícias do familiar até cobrar uma dívida antiga, mas na questão da paquera, as cartas eram de uma importância ímpar. Elas poderiam vir de forma anônima, simplesmente aparecendo embaixo da porta da sua casa, enviadas por um amor secreto. Nesse caso, as cartas eram importantes para revelar paixão por um desconhecido. Você meramente bombardearia a casa dele ou dela com cartas românticas e em algum momento se revelava ou deixava seu endereço para também receber cartas. Ou as cartas poderiam funcionar de outro jeito. Você poderia colocar seu endereço em jornais ou revistas da região, dando suas características físicas e preferências, pedido então que interessados escrevessem. Era algo incrível. Muitas meninas e rapazes podiam receber dezenas de cartas naquela semana e iniciar uma correspondência com todas elas, até por fim se decidir por alguém que tivesse gostado. Dali sairiam amizades duradouras, namoros ardentes e até um bom casamento. Se você gostou de saber como seus avós e bisavós namoravam há 100 anos, deixe seu like e se você algum dia já enviou ou recebeu cartas de amor, comente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí